Há quem é aqui, não é? A Cui 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 Pique Ch faço kem Aí Vamos ! A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Vamos lá, vamos lá. O que é isso que está a luz, macho? Luísa me dói, chaves! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? É muito difícil, mas isso é muito difícil É muito melhor, porque eu sei que em 3 ou 4 meses eu vou ir para as crianças Eu vou ficar mais um pouco, eu vou ficar mais um pouco, eu vou ficar mais um pouco E agora eu sei que eu vou ir para as 20 ou 25 meses Eu vou ficar mais um pouco, eu vou ficar mais um pouco E agora eu vou ficar mais um pouco, então eu vou ficar mais um pouco Vamos lá. 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 Sim, sim, sim. Não... Daqui está a girsa... Daqui está a girrisa... de fora, onde caiu de lhe rator... Onde está a quando caiu... de rica... de rica... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.